Estas imagens mostram o momento que um homem arromba uma das janelas de uma empresa do bairro Cristo Rei, na zona sul de Pato Branco, e entra. Ele leva uma quantia em dinheiro e foge rapidamente. Hoje pela manhã, seu Riquelmo Zanini esteve na delegacia entregando material que possa contribuir com a polícia, na prisão do homem que invadiu a sua empresa. Ali por 7h40, um indivíduo arrombou a janela da empresa, adentrou dentro, pegou dinheiro e saiu correndo. Ele estava de moto. Levou só o dinheiro, seu Zanini? Na verdade, a gente achou falta só o dinheiro. Chama a atenção porque era logo no início da noite. Sim, dia ainda, 7h40, né? É dia ainda, né? E o que ajudou lá para ele não levar mais nada, seu Zanini? Na verdade, disparou o alarme e meu sobrinho, que tem uma escola de música ao lado, viu e daí saiu correndo. Daí o cara correndo, senão ele tinha feito, sabia melhor o que ia levar mais.